Bom, a castanheira que a gente pode ver aqui, ela é uma das árvores que tem sido bastante valorizadas, principalmente por conta dos seus frutos e também pelo potencial econômico que essa produção de castanha tem oferecido nas comunidades tradicionais do estado do Amazonas. E essa valorização também é fruto de grande organização de todas as comunidades e associações cooperativas que buscam nessa riqueza, nessas frutas de castanha, a produção e a comercialização. Então nós vamos ter em alguns municípios do estado do Amazonas, latas de castanha girando em torno de 10 a 12 reais com uma produção manejada e também certificada organicamente. Bom, falando de certificação orgânica, que é uma etapa do processo produtivo que vai acrescentar um valor a mais nessa questão do preço da castanha, essa certificação é sempre feita por uma empresa, que pode ser governamental ou não governamental, que na verdade fiscaliza e monitora todas as etapas do processo, dando conformidade e declarando que aquela produção está de acordo com toda a legislação de orgânicos que hoje é estabelecida no Brasil. Ainda falando de política, hoje o estado brasileiro, o Brasil, ele oferece também uma política de incentivo, de valorização dos produtos da sociobediversidade e a castanha do Brasil hoje é tida como o principal produto nessa política, onde foi estabelecido pelo governo federal também um preço mínimo que garante que todo castanheiro vai vender a sua castanha por um preço de mercado, que assim pode utilizar toda essa riqueza dessa árvore, que são seus frutos, para gerar renda e melhorar. Obrigado.